Antes de me despedir, deixe a sua pista mais boa, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixe a sua pista mais boa, o meu pedido final. Não deixe o salva, porém, não deixe o salva acabar, o povo também estava. Não deixe o salva acabar, porém, não deixe o salva acabar, o povo também estava. Não deixe o salva acabar, porém, não deixe o salva acabar, o povo também estava. Não deixe o salva acabar, o povo também estava. Não deixe o salva acabar, o povo também estava. Não deixe o salva. Amém? Amém? Amém! Amém, amém. Amém. Amém.